Infelizmente o Rio Grande do Sul vem passando por uma série de eventos climáticos extremos que são resultados direto de problemas ambientais que são também de responsabilidade humana. Só para você ter uma ideia da situação caótica em que o estado se encontra, dá uma olhadinha nessas imagens para a gente começar a nossa aula. Veja aí ruas tomadas pelas águas, as casas praticamente cobertas, quase que inteiramente cobertas, só ficando o telhado aí de fora, alguns rios ficaram tão cheios que subiram quase 9 metros de altura em alguns pontos, então o negócio está realmente alarmante ali nessa situação, na cheia histórica que afeta o Rio Grande do Sul. E tudo isso certamente nos levanta alguns questionamentos acerca das questões climáticas. E não só isso, mas eu quero falar especificamente na aula de hoje sobre uma temática que pode incidir nos seus vestibulares em 2024, falando especificamente do Enem, falo aqui da resiliência climática. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, se liga no vídeo de hoje. Fala, gente linda! Beleza? Japa da redação aqui sempre trazendo muito conteúdo de qualidade para vocês, e hoje especificamente trazendo um assunto que é bem delicado, que está afetando diretamente nossos irmãos que vivem no Rio Grande do Sul, e para eles toda a solidariedade da Corrija-me. Estamos torcendo realmente para que dê tudo certo para vocês. E essa situação toda começou mais ou menos por volta do final do mês passado, do final de abril. Lá pelo dia 27 de abril começaram as primeiras chuvas. E no momento em que eu gravo essa aula, no dia 5 de maio, de acordo com o portal de notícias G1, já foram registrados cerca de 78 mortes e mais de 100 desaparecidos. Sem contar centenas de milhares de desabrigados que tiveram que abandonar suas casas às pressas e aquelas pessoas que estão ilhadas em suas casas. Então o negócio está realmente feio lá. Só para você ter uma ideia da dimensão da gravidade, Rio Grande do Sul tem cerca de 497 municípios. Deste total, 317 foram afetados diretamente pelas chuvas, o que equivale a mais de 60% do estado. É muita gente com muitas dificuldades. Então o estado está passando realmente por uma situação de emergencialidade. E uma das cidades mais atingidas foi São Leopoldo, que tem cerca de 220 mil habitantes. E desse total, 82% da população teve que abandonar suas casas. Estão desabrigadas, porque inclusive não tem espaço suficiente para essas pessoas se protegerem da chuva em outros recintos como normalmente são utilizados, estádios de futebol, alguns clubes. Enfim, não tem, cara. Hospitais também estão imersos na água, então o negócio está bem caótico. Imagina, de 220 mil habitantes, 180 estão sem residência. É um negócio realmente complicado. E o Rio Grande do Sul já vem passando por problemas sistemáticos desde o ano passado, porque muitas cidades não se recuperaram dos três eventos climáticos extremos de chuvas que atingiram as cidades do estado. Só para você ter uma ideia, em julho, em setembro e em novembro, grandes chuvas atingiram o Rio Grande do Sul e causaram também diversos problemas, alagamentos, destelhamentos, pessoas ficavam desabrigadas, mortos e feridos. E se a gente voltar um pouquinho no tempo, agora falando de outros estados, em 2022, lá pelo Carnaval de 2022, o litoral norte paulista foi atingido também por uma forte chuva. E essas fortes chuvas atingiram principalmente os municípios do litoral norte paulista e São Sebastião foi um dos mais afetados. E lá nessa região houve deslizamento de terra, soterrando diversos moradores, então o negócio foi feio mesmo. E foi uma chuva também histórica que nunca ninguém tinha presenciado. E se a gente voltar alguns meses no tempo, em 2021, no final, nós também tivemos alguns eventos climáticos extremos que atingiram Bahia, deixando mais de 20 mortes e mais de 30 mil pessoas desabrigadas. E por conta de tudo isso que eu trouxe para vocês, entre tantos outros eventos climáticos que atingiram o Brasil e o mundo afora, quero fazer um questionamento. O Brasil está preparado para o que está acontecendo para esses eventos climáticos extremos? Bom, a resposta creio que seja óbvia. O Brasil está longe de uma preparação, de uma situação de adaptação para esses eventos climáticos. E, gente, não tem como evitar. Isso vai acontecer e os ambientalistas e cientistas alertam sobre as questões dos efeitos diretamente ligados ao aquecimento global e à intensificação desses eventos, não só em frequência, mas também em intensidade mesmo. Ou seja, isso vai continuar acontecendo. E, se vai acontecer cada vez mais, isso é previsível. Então, existe uma necessidade de nós nos adaptarmos a essa nova situação, a essa nova conjuntura. E é nesse ponto que o conceito de resiliência climática entra. Ah, professor, mas o que é essa resiliência climática? De acordo com a ONU, o conceito de resiliência climática está ligado à capacidade de recuperação de uma comunidade diante de impactos causados pelas mudanças climáticas. E dois pilares fundamentais estabelecem a conceituação e as estratégias básicas de uma resiliência climática dentro das cidades, dentro das comunidades. Quais são elas? Número um, a capacidade de recuperação. E número dois, a capacidade de adaptação. Quando eu falo da capacidade de recuperação, eu digo respeito aos planos que podem ser efetivamente construídos para fazer com que haja uma gestão inteligente diante desses eventos climáticos que já aconteceram. Então, por exemplo, traçar planos e planejamentos para poder resgatar essas pessoas. Depois que esse evento acabou, ele cessou, as águas foram, como é enchente acontecendo no Rio Grande do Sul, as águas foram escoadas. Então, eu tenho que traçar metas e planejamentos para eu recuperar o mais rápido possível essas cidades. Então, tudo isso diz respeito à capacidade de recuperação diante de eventos climáticos como esse. E o número dois, que diz respeito à capacidade de adaptação, é quando eu executo planos, projetos, arquitetônicos, urbanísticos, estruturais que possibilitam à minha cidade ter maior resistência quando esses eventos aconteceram. Então, veja que é uma situação seguinte, eu preparo a minha cidade, eu estruturo a minha cidade para que as águas possam ser melhores coadas e que não haja ponto de alagamento. Então, veja que essa é uma forma de me prevenir contra esses eventos climáticos extremos. E se as cidades já se adaptavam antigamente a essa questão, atualmente a gente tem que passar por um processo de reestruturação. Por quê? Porque esses eventos, eles tendem a ser mais intensos, mais violentos. Então, a minha estrutura urbana tem que estar melhor preparada. A partir desses dois pilares fundamentais que norteiam a questão da resiliência climática, eu posso fazer com que o número de vítimas e as minhas cidades também estejam mais preparadas a enfrentar o caos desses eventos. Beleza, professor. Mas se o seu tema de redação, então, for justamente relacionado à resiliência climática, como que eu faço para desenvolver uma boa dissertação? Gente linda, vamos imaginar que o seu tema seja esse aqui, o desafio para a garantia da resiliência climática nas cidades brasileiras. Se eu for pensar nesse tema, veja que ele quer que você discuta sobre os desafios, quais são as causas, na verdade, que impedem a instalação de uma resiliência climática nas cidades brasileiras. Eu poderia listar duas causas principais dentre tantas que existem, mas eu vou colocar apenas duas, até porque o nosso tempo aqui é restrito. Se eu dissesse que a primeira causa, por exemplo, é a própria mudança climática, os eventos que estão acontecendo relativo à mudança climática com aquecimento global. Esse é um grande desafio. Por quê? Quanto mais eu aumento as temperaturas e quanto mais eu acelero esse processo de aquecimento global, eu também acelero esses eventos climáticos extremos. Ou seja, esses eventos climáticos acontecendo com muita frequência impede que as minhas cidades se preparem adequadamente para isso. Perceba? As minhas cidades terão menos tempo para se preparar entre um evento e outro. Então, esse é um grande problema e uma causa do problema para eu estabelecer uma boa resiliência climática. E certamente a causa dois eu poderia também colocar o Estado como um dos grandes fatores irresponsáveis por não estabelecer uma boa resiliência climática nas cidades, porque falta muitas vezes governança, falta interesse político, falta capital para poder investir nessas novas estruturas arquitetônicas das cidades que possam permitir uma melhor atuação e uma maior resistência a tudo que está acontecendo recentemente. E quais as soluções possíveis se a gente for pensar uma estratégia para construir uma redação ENEM? Bom, se a gente for pensar na causa número um, que diz respeito ao aquecimento global propriamente, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer de tudo, gente. Eu tenho que tomar medidas para reduzir a aceleração da temperatura, reduzir a porcentagem de emissão de gases poluentes que possibilitam esse aquecimento global e a intensificação desses eventos climáticos extremos. Se eu conseguir estabilizá-los, se eu conseguir reduzir, eu vou ter o tempo hábil maior para as minhas cidades também se prepararem para essas situações mais conflitantes. E a proposta de intervenção número dois, que atacaria o problema que é a causa número dois, que é a má gestão governamental, é a partir de uma gestão macroscópica, partindo da esfera do governo federal, da esfera do executivo federal, organizando uma gestão estadual e municipal para poder trazer mais investimentos para esses municípios e estados promoverem uma estrutura arquitetônica que pudesse fazer com que as águas das cheias, por exemplo, pudessem ser melhores quadros e assim por diante. Então, precisava de uma gestão macroscópica do ponto de vista estratégico de um projeto estadual que pudesse vigorar nas esferas federais, estaduais e municipais. Dessa forma, certamente eu teria nessas duas frentes soluções que poderiam inibir os impactos negativos desses eventos climáticos e poderia promover nas minhas cidades uma maior resiliência climática para esses novos tempos. Gente linda, chegamos ao final desta aula. E vocês devem ter ficado um pouquinho curiosos sobre esse tema de redação que na próxima semana já estará presente na nossa plataforma. E claro que para não deixar ninguém desamparado pensando em como poderia desenvolver melhor essa redação, esse tema, eu deixei aqui na nossa descrição desse vídeo justamente um modelo de redação que aborda essa problemática. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber os vídeos mais crescentes. Temos três vídeos toda semana quentinho para você. E para a população do Rio Grande do Sul, nossa mais sincera solidariedade e que tudo seja resolvido o mais rápido possível. Valeu gente linda, bons estudos e até a próxima aula.